Pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 8 de setembro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui. PV, Partido Verde, grave bem isso, PV, Partido Verde, pediu a Carmen Lúcia e Carmen Lúcia atendeu e deu 5 dias para o presidente da república mais o Azevedo e Silva explicarem a presença do exército lá na Amazônia. Lembram disso? Pois é, gente. Agora eu vou trazer pra vocês o porquê que essa turma não quer o exército lá. E tem a ver com a China, viu? Tem a ver com o menino do Zói puxado assim, gente. É uma matéria? Ó, só o título pra vocês. Carmen Lúcia ignora a apreensão de 70 mil toneladas de minério. Ó, ó, vou ler de novo. Carmen Lúcia ignora a apreensão de 70 mil toneladas de minério de manganês com destino, com destino a quem? Ô, Gley, mas peraí, a China? É. Mas, Gley, qual o problema de extrair? Vocês vão descobrir já já. Tem dois problemas nessa história. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte o nosso canal? Gosta do nosso trabalho? Seja um colaborador e um apoiador. Vamos lá? Presta atenção aqui, gente. Ó só. Vamos lá. Ó, só no começo você já vai sacar. Uma carga ilegal de 70 mil toneladas de minério de manganês foi apreendida pela Agência Nacional de Mineração ANM. No Pará. Opa, 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 opa. Gente, 70 mil toneladas. Carga ilegal. Manganês extraído de forma ilegal. Mas estão perguntando por que o exército tá lá. O destino? A China? Xinguiling, ping, 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 ping. O material foi interceptado no dia 21 de agosto no porto de Vila do Conde. Principal porto de exportação paraense no município de Bacarena. P.A. Cerca de 40 quilômetros ao sul de Belém. Ó, foi pego no pulo. Se os caras não pegam ali, metiam tudo dentro do barquinho, ligavam o motor e pisavam pra China. Mas pegaram. Mas não, por quê? Por que o exército tá lá mesmo? Segundo informou a AMN, em nota, a carga de minério é avaliada em 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Ó, gente, uma única carga. 60 milhões de reais. Arrancada do nosso solo ilegalmente. Continuando aqui, pra gente continuar. Onde foi que eu parei? Ah, aqui, 60 milhões de reais. E teria sido extraído no sul do Pará de forma ilegal. Ao todo, foram aplicados quatro autos de apreensão contra as empresas Sigma Extração de Metais, 37 mil toneladas. Timbro Comércio Exterior, 18 mil. RMB Manganês, 3 mil. E Timveste Comércio. Importação e exportação, 12 mil toneladas. Cada uma, né, a sua quantidade. Ainda conforme a ANM, nenhuma dessas empresas possui autorização para extração de Manganês. Mas ainda perguntam por que o exército tá lá. Não é à toa que o PV, a galerinha da esquerda, é tudo doidinha pra Bolsonaro tirar o exército de lá. A Timbro tinha autorização para garimpo, mas Manganês não pode ser lavrado por garimpo. Ou seja, essa primeira aqui, Timbro, ela tinha pra garimpar, mas não para a extração do Manganês. A RMB chegou a pedir renovação de título minerário, que ainda não foi concedido pela ANM. Ou seja, essa daqui tinha, venceu. Tava ilegalmente fazendo serviço. Não podia, tinha que esperar a expedição do novo título. A autorização também tava ilegal. A SIGMA e a Tiveste pediram nota fiscal do estado de Goiás, mas não há registro de entrada do material no Pará, o que caracteriza que a lavra estava sendo feita no estado paraense, conforme a agência. Ou seja, esses dois aqui tentaram pilantrar. Não, não foi daqui não. Foi lá de Goiás que a gente pegou. E a nota fiscal aqui... Mas não era não, o negócio não foi bem por aí. Os fiscais recolheram amostras para analisar o material. As empresas serão processadas e o material será disponibilizado em leilão. O minério de Manganês é considerado material essencial na fabricação de ligas metálicas, como ferro-manganês usadas na produção de aço. Pode ser utilizado ainda em ligas de cobre, zinco, alumínio, estanho e chumbo. Grande parte da exportação desse tipo de minério vai para o mercado cheixinenés. Chinês. Ou do Covid-19. É vacina chinesa. A que tá comprando São Paulo? A Band, a Globo, enfim. No meio de toda essa abelação da AMN, um fato chamou a atenção. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou que o governo preste informações sobre a atuação das Forças Armadas na Amazônia. A requisição da ministra é em atendimento a uma ação movida pelo PV, Partido Verde, que, na teoria, se destinava ao combate a ilícitos ambientais. Ilícitos ambientais, né? Uhum. Uhum. Olha os ilícitos ambientais aí que vocês estão tentando esconder. Porém, nada diz... Porém, nada dizem Carmen Lúcia. E o PV sobre essa apreensão de carga que seria destinada à China. Silêncio total. Boca-pi-ziper. A preocupação dessa turma é só com os militares na Amazônia e nada mais. Lamentável. Bom, gente, tá aqui a matéria, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá aqui, valor econômico. Tá aqui. É a fonte. Gente, tá aqui a simples... Quando eu falei pra vocês, quando eu trouxe o vídeo, quando eu fiz o vídeo falando sobre esse pedido da Carmen Lúcia, eu falei justamente, não dessa ação aqui, mas eu falei que o objetivo do Partido Verde ali não era outro. Não era a preocupação com a presença dos militares. Não era a militarização da política do meio ambiente. Não. Era simplesmente porque o exército estava lá na Amazônia e isso dificultava a pilantragem dessa... Gente, pros caras pegarem 70 toneladas. Gente, vocês acham que 70 toneladas de manganês é um montinho assim que vocês põem no bolso? Vocês acham? Você pega assim, você põe embaixo da camisa assim, ó. Vamos passar ali pela Polícia Federal. Peraí, deixa eu colocar embaixo da camisa aqui 70 mil toneladas. Pronto. Ficou com a barriga um pouco grande. Não, mas finge que é barriga de cerveja. Pronto. Você acha que é isso? Gente, é uma... É uma carrada, como diz o Nordestino. É uma carrada que não tem tamanho. Pra os caras levar isso pra o porto ali, de boa. É porque os caras já vêm fazendo isso, ó. Há muito tempo. Agora, aonde é que eles... Como é que eles conseguem fazer isso? Simples. Com a atuação das ONGs. Com essa ideia de empurrar a ONG lá dentro. ONG pra proteger isso, ONG pra proteger aquilo. Porque os índios, a reserva indígena, não sei o que e tal. Isso causa um entrave tão grande nesse mundo, na nossa Amazônia. Agora, a minha pergunta é... Será que vai aparecer alguém do PSOL? Alguém do Partido Verde? Ou será que eles já ficaram vermelho de raiva porque pegaram o negócio? Aí, devia ser PM. Partido... Não. PV é... Partido PV, né? De verde pra vermelho. Ficaram vermelho. É Partido Vermelho. Não é do Chapolin Colorado, não. Mas tudo bem. Será que vai aparecer alguém assim pra pedir explicações? Como é que foi parar esse manganês lá? Porque o correto seria o seguinte. Pedir explicações porque o exército deixou o manganês chegar. Aí eu ficava calado. Mas não. Eles foram pedir explicações porque o exército estava lá atuando. Agora, como essa turma... E a data é de 21... Perdão, gente. Engasguei comigo mesmo. Ô, filósofa Dilma. A data é de 21 de agosto. É de antes do pedido de explicação. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Pegaram a carga. Bateram um... Gente, isso é um supositório, tá? É só uma suposição. Estamos só supositando. Supositando, tá? Alguém ligou. Falou. Pai, é pessoa do PV aí. Pois é, gente. Pegaram aquela mercadoria nossa. Sabe como é que é? Pegaram lá nós, mano. O exército está felfode. Está em cima da gente. Está dando grude, cara. Não dá pra gente esconder nada. Porque os caras estão tudo lá armados até os dentes. Tudo fechando lá. A Amazônia. A gente não consegue nem bater uma inchada no chão. Porque levantou poeira. Olha, os caras já estão no grude ali com o radar, com um monte de coisa. Aparece os caras tudo de verde lá. O pessoal do SES pegaram a nossa carga. Quase escapa o livro. Aí o PV foi lá. Bom, pessoal, eu sou um supositório, gente. Não estou dizendo que aconteceu isso, não. Mas aí a gente fica... Dá pra gente pensar algumas coisas. Dá pra gente falar, caramba, cara. A polícia pegam lá 70 mil toneladas de manganês ilegal. E ao invés da turma aplaudir o trabalho, abafa o caso. E vão perguntar por que... Vão pedir explicações porque o exército está lá. Aí eu me pergunto. Será que não tem alguma coisa errada, não? Por que pedir explicações pra um órgão que está realizando um trabalho excelente? Eu não entendi. Fica aqui a minha pergunta. Por quê? E aí? Enfim. Gente, só uma coisinha. Um dado histórico. Pra vocês que não sabem. O Brasil. Preste atenção no que eu vou falar pra vocês. O Brasil, se não me falha a memória, se não for um, se não for o, é um dos países, um dos poucos países no mundo que possui uma grande reserva de manganês. Você tem uma ideia? Os Estados Unidos, gente, eles compram manganês da gente porque... Países aí... Não tem... Nós somos, se não me engano, um dos, se não o. País que tem a maior reserva pra abastecer o mundo aqui. Pra vocês terem uma ideia. E são poucos os países que tem reserva de manganês pra se sustentar, autosustentar, assim que nem a gente tem aqui. Não é à toa que esses caras vêm buscar... Ó, presta atenção. Da onde veio... Pra onde é que ia a carga? Pra China. Agora, faça um contraponto aqui comigo rapidinho. Nós tivemos a China, agora, em São Paulo. O que que ela fez? Vendeu o produto pra São Paulo. Depois veio o Xing Ling lá, o outro, né, do comércio lá de Taiwan. Comércio Taiwan, meu Deus, é? Ou é de Xangai? Uma coisa assim? O cara da Câmara de Comércio lá, o chinesinho, pegou a mercadoria que a gente pagou da China, chegou no... O cara foi lá e pegou e roubou. Vocês lembram disso, né? O chinesinho, né? A China mandou pra cá e o chinesinho aqui roubou. Foi pego depois, a Polícia Federal pegou. Mas se não tivesse pego, né? Tinham vendido no mercado negro. Os mesmos que venderam pra gente foram os mesmos que roubaram. Depois, você tem a China vendendo equipamentos pra o Brasil, defeituosos, como máscara... Ou, como máscara não, como os respiradores. Ou vendendo respiradores quebrados, como a gente viu chegando em Rorâmia, mais de 150, faltando peça. Também venderam respiradores que não eram apropriados pra o tratamento do Covid. E agora a gente descobre que os caras estavam recebendo um manganês do Brasil aqui por baixo do... Vocês estão vendo como a China tá envolvida em tudo quanto é pilantragem ali? Não é à toa, gente, que os caras querem o exército fora dali. O exército tá ali? Dá prejuízo. Canal Brasil Notícias, tô indo, gente. Pensa, 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 menino. Pensa, menino. Pensa direitinho. Fui. Fui.